Bom, gente, aqui é o Lucas, voltando a gravar vídeo depois de um longo período de natividade. Espero, dessa vez, voltar a gravar vídeos de uns 10 minutos no máximo, embora, como eu sou tagarela, eu não posso garantir nada. Mas, bom, hoje o tema vai ser sobre o perdão, mais especificamente se o perdão bíblico é exatamente aquilo que a gente, ou pelo menos a maioria de nós, imaginamos. Por que eu digo isso? Porque muita gente acredita que o perdão na Bíblia é um tipo de coisa que você vai simplesmente esquecer e cancelar e tratar como se nada tivesse acontecido, e voltar a viver exatamente da forma que estava antes. E esse conceito, ele não apenas não é exatamente o conceito bíblico, como ele não é saudável, ou seja, muitas vezes isso pode prejudicar relacionamentos, fazer mal a pessoas, ferir pessoas, e inclusive afetar terceiros. Então, aqui eu vou tentar mostrar o que a Bíblia entende como sendo o conceito de perdão, e por que o conceito que muita gente tem de perdão não é exatamente o conceito bíblico. A gente pode começar aqui com o texto-chave de Mateus capítulo 18, começando no versículo 15, onde Jesus diz, Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também à igreja, trate-o como pagão ou publicano. O que Jesus quer dizer com isso de pagão ou publicano? Na verdade, tanto o pagão como os publicanos eram pessoas com quem os judeus evitavam ao máximo ter qualquer relação. Eles mantinham completa distância dos dois. Os pagãos, por serem pagãos, por não serem judeus, por serem gentios, e os publicanos, porque embora eles fossem judeus, eles eram, na verdade, considerados traidores da pátria, porque eles estavam cobrando o imposto dos judeus para os romanos. Então, por isso a gente vê muitos textos bíblicos onde tantos pagãos como os publicanos são retratados pejorativamente pelo povo judeu. Então, quando Jesus fala trate-o como pagão ou publicano, o que ele está querendo dizer com isso? É para tratar da mesma forma que você trata aqueles com quem você não tem nenhuma relação, ou seja, cortar os laços, não continuar mantendo contato com uma pessoa dessas. Então, olha que diferença que a gente tem aqui. O próprio Jesus falou, a mesma pessoa que disse, para perdoar 70 vezes 7, disse aqui que se você mostrar o erro do sermão que pecou contra você e ele não ouvir, você tem que levar a presença de testemunhas em primeiro lugar. E se mesmo assim ele recusar ouvir as testemunhas e recusar ouvir a igreja, trate como pagão publicano, ou seja, corte as relações, corte os laços que você tem com ele. Então, é muito diferente daquele conceito que a gente costuma ter, de que a gente tem que estar sempre voltando a ter comunhão com a pessoa, como se a gente não tivesse comunhão, a gente não estivesse seguindo aquilo que Jesus disse. Inclusive, tem muita gente que pensa, e até é meio assustador pensar isso, que, por exemplo, Jesus falou que no caso de porneia, que é uma palavra grega que significa imoralidade, adultério, fornicação, tem vários significados, mas basicamente se refere à traição, é lícito se divorciar. E a maioria das pessoas entende dessa forma mesmo. Mas tem gente que eu já vi, acredite se quiser, dizer que isso daí só é permitido se a outra pessoa não pedir perdão. Então, se a pessoa pedir perdão, você é obrigado a aceitar quantas traições quer que sejam. Então, a pessoa pode te trair 200 vezes, que se pedir perdão 200 vezes você tem que aceitar. Como se o perdão significasse sempre manter a comunhão com a pessoa, manter o estado que estava com a pessoa antes, como se não tivesse nenhuma consequência do ato. E a gente vai ver aqui vários textos que mostram que não é bem assim. Então, muita gente vai usar o versículo que Jesus diz que dá outra face, como se isso significasse que a gente tem que sempre estar dando a outra face para a outra pessoa, para estar sempre apanhando, como se a gente não estivesse sempre levando na face. Então, significa que a gente não está sendo um bom cristão, porque não está perdoando. Mas, na verdade, em primeiro lugar, o dar a outra face nem mesmo é uma coisa literal na Bíblia. Até porque seria muito estranho se Jesus falasse para literalmente dar a outra face depois de ser esbofeteado em uma face, porque seria até um ato provocativo, não seria nem mesmo um ato para se fazer. Inclusive, o próprio Jesus, quando levou um tapa na cara, quando ele estava sendo julgado, ele não deu a outra face literalmente. A gente vai ver o texto aqui em João, capítulo 18, versos 20 a 23, que ele respondeu a quem bateu nele. Por que me interroga as perguntas que me ouviram? Certamente ele sabe o que eu disse. Então, quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu ele no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? É o que Jesus fez. Ele deixou a outra face? Não. Ele disse, se eu disse algo de mal, eu denuncio mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Ou seja, ele questionou, ele repreendeu a pessoa que tinha batido nele. A gente tem outro caso, por exemplo, do apóstolo Paulo, que fez a mesma coisa, na verdade, bem parecida. Quando um membro do Sinédrio bateu nele, ele disse, Deus te ferirá a parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei e manda os ferir? Então, ele repreende a pessoa que mandou, na verdade, o sumo sacerdote que mandou baterem nele. Inveja simplesmente dar a outra face, falar, bate mais, pode bater, eu aguento. Não, Paulo não faz isso. Ele questiona, ele luta pelos seus próprios direitos. Então, o que é esse dar a outra face na Bíblia? Não é uma coisa literal. Você não vai literalmente dar a outra face como se estivesse provocando o seu agressor para te bater mais, como se você fosse um asoquista. Da outra face é você não revidar na mesma moeda. Então, você vê, nem Jesus, nem Paulo, eles agrediram de volta a pessoa que tinha agredido eles ou mandado bater neles. Você não vê Jesus dando um direto no queixo do cara que estava batendo nele, nem você vê Paulo se levantando dali e indo esmurrar o cara que tinha batido nele. Não, eles aceitaram a agressão, porém, eles não aceitaram que as coisas continuassem daquele jeito de forma totalmente passiva, sem questionar, como se os seus agressores estivessem no direito de fazerem isso. A gente vê aqui um outro texto, por exemplo, quando Paulo e Silas eram cidadãos romanos. E pela lei romana, um cidadão romano não podia ser açoitado sem ter passado por um julgamento. Quem não era cidadão romano, eles podiam açoitar à vontade, não tinha problema, mas quem era cidadão romano não podia ser. E nessa ocasião aqui, Paulo foi açoitado, mesmo sendo cidadão romano. Daí tem o texto que diz, Então, eles não aceitaram passivamente aquilo que sobreveio a eles, porque eles sabiam que era injusta aquela agressão. Então, enquanto eles podiam lutar pelo jeito deles, eles lutavam pelo jeito deles. Eles não deixavam de ser cidadãos pelo fato de serem cristãos. Inclusive, tem um texto aqui de 1 Timóteo 1,20, que é bastante intrigante, onde Paulo escreve, Entre eles estão Irmineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprenda a não blasfemar. Muita gente pensa, Nossa, Paulo, você não perdoou Irmineu e Alexandre, porque diz que entregou para Satanás. Essa nem sequer é a única vez que ele entrega alguém para Satanás. A gente tem um caso ali em 1 Coríntios, capítulo 5, no texto que está na tela, onde o contexto está falando de um cara que estava tendo relações sexuais com a própria madrasta dele. Então, não apenas era um caso bastante grave de maldade sexual, como ainda era um caso que estava afetando a integridade da própria comunidade de Corinto. Aí, Paulo diz, Então, mais uma vez, Paulo entrega uma pessoa a Satanás. Então, ele não diz, aqui no mérito do que é a salvação do Espírito, nesse texto, entraria em um outro debate, uma outra discussão bem longa, mas o fato é que Paulo entrega a pessoa a Satanás. Ele não diz que as pessoas seriam perdoadas, nesse sentido de continuem convivendo com elas, não tem problema. Esses caras aí não têm problema você se manter em comunhão com pessoas que literalmente odeiam o seu Jesus e querem contaminar com igualidade as outras pessoas. Não, ele literalmente entrega para Satanás essas pessoas e amaldiçoa essas pessoas. É muito diferente do conceito que a gente costuma ter assim aqui de perdão. Então, diante disso, o que seria o perdão na Bíblia? A gente vai ver lá em Romanos 12, é dessa forma que eu entendo o perdão biblicamente. Não repetirem o versículo 17. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viverem em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, baseado nesse versículo, como eu entendo o que seria o perdão na Bíblia? O perdão não é você ser obrigado a aceitar a pessoa de volta, a, entre aspas, dar uma segunda chance nesse sentido. O perdão não é você continuar sendo amiguinho de uma pessoa que está te ferindo constantemente. O perdão é você se abster do seu direito legal de se vingar pelas próprias mãos da pessoa que te agrediu. Então, a gente usou o exemplo aqui de Jesus e Paulo que foram agredidos e que eles não partiram para a agressão de volta. Eles, teoricamente, teriam esse direito, porque a lei dizia olho por olho, dente por dente, mas eles abriam mão de se vingar com as próprias mãos. Ou seja, eles deixavam essa justiça ou nas mãos dos homens, no caso, quando a lei favorecia eles. Então, eles faziam uso da lei. Não há problema em um cristão, por exemplo, usar a lei e processar uma pessoa que está realmente agindo contra a lei. Mas, principalmente, eles deixavam na mão de Deus, porque a vingança estava nas mãos de Deus. Então, a vingança que Deus faria por eles era muito maior e mais severa, inclusive, do que aquilo que eles poderiam fazer com as próprias mãos deles. Então, por isso que Deus dizia que, fazendo isso, a gente acumularia brasas vivas na cabeça deles, dos inimigos. Então, no caso, o que é você perdoar? É você abrir mão do seu direito de retribuir para a pessoa o mesmo mal que ela te causou. Não é você ser obrigado a manter contato com aquela pessoa, obrigado a ter comunhão com aquela pessoa, algum sentido desse tipo. Por exemplo, um sócio que te roubou na empresa, você pode perdoar ele. Ou seja, você não vai roubá-lo de volta para pagar o mal com o mal. Você me roubou, agora eu te roubei também, agora a gente está nos kits. Não, mas você também não é obrigado a manter a sociedade com ele. Seria meio burrice você manter a sociedade com um sócio desses. Vou pegar um exemplo mais extremo aqui. Um pedófilo que abusou de alguma criança, talvez, sei lá, de um filho seu, não sei. Suponhamos que ele tenha pagado o preço lá na prisão, ficou o tempo lá e pediu perdão. Aí você fala, tá bom, eu te perdoo. Ou seja, o que significa perdoar nesse caso? Significa que você vai aceitar que essa pessoa volte a ter contato com o filho seu, com uma criança pequena, como se não tivesse nenhum problema? Ou simplesmente que você não vai retribuir a essa pessoa o mesmo mal que ela causou a você? Obviamente, significa que você não vai retribuir o mesmo mal. Então, se essa pessoa tiver um filho, você não vai estuprar o filho da pessoa porque ela estuprou o seu filho. Mas você, obviamente, vai fazer uso da lei para punir aquela pessoa. E mesmo se essa pessoa estiver arrependida, e mesmo que esse arrependimento for sincero, não seria sábio você manter contato com essa pessoa, ou pelo menos não seria sábio que você estivesse mantendo seus filhos próximos a uma pessoa dessas. E a gente poderia expor, explanar, aprofundar esses exemplos com numerosos casos. Claro que cada caso é um caso. Eu estou falando de qualquer pessoa que falhou com você, que brigou com você, que mentiu, que fez alguma coisa. Então, você não vai manter total distância. Você nunca mais vai ter contato com a pessoa. Não é disso que eu estou falando. Mas cada caso é um caso. Você vai ter casos onde realmente uma pessoa é mau caráter, é cínica, é dissimulada, é falsa, não tem o que fazer. E é uma pessoa que está constantemente te agredindo, te ofendendo, te magoando. E você continuar mantendo contato com essa pessoa, só vai continuar te ferindo, só vai continuar te machucando. Você não é obrigado a fazer isso. Tem muita gente que acaba aceitando esse tipo de desaforo constantemente, porque acha que se não fizer dessa forma, você não vai estar praticando o perdão bíblico. Quando o perdão bíblico não é isso. O perdão bíblico é não se vingar dessa pessoa com as próprias mãos. Então, se você não está fazendo a ela o mesmo mal que ela te causa, você já perdoa ela. Se você não está remoendo o ódio no seu coração para com essa pessoa, você está livre. Você não está sobrepeso de culpa, de condenação. Você não é obrigado a aceitar uma pessoa dessa na sua vida. Então, em resumo, a lei dizia olho por olho, dente por dente. Ou seja, se a pessoa tirava o seu olho, você tinha o direito legal de arrancar o olho dela também. Se a pessoa quebrava o seu dente, você tinha o direito legal de quebrar o dente dela também. E assim por diante. E Jesus veio trazendo uma mensagem diferente. A mensagem do perdão. Que perdão é esse? O perdão que consiste em, se você for agredido, você não vai retribuir na mesma moeda. Você vai se abster do seu direito legal que você tinha por lei de se vingar daquele que te fez mal. Em vez disso, em vez de se vingar, você vai deixar a vingança com Deus. Que Deus vai executar o julgamento sobre essa pessoa. Um julgamento esse que vai ser bem mais pesado do que aquilo que você mesmo poderia fazer. Costar para as mãos. Isso que é perdoar. É você abrir mão da vingança. Não é você aceitar a pessoa no sentido de ter que sempre ficar aturando tudo que é tipo de coisa que ela faz de mal para você. Tem que manter uma convivência tóxica com alguém que te faz mal continuamente. Só por achar que se você não tiver essa convivência, então você não vai estar perdoando ou alguma coisa do tipo. Então, isso é apenas uma mensagem que eu falei. Não estou dizendo que você tem que cortar laços com qualquer pessoa. Tem que tornar pagão, tratar como pagão publicando, como o Jesus falou. Qualquer pessoa que eventualmente cometer alguma coisa contra você. Cada caso é um caso. Cabe a você avaliar a gravidade, a magnitude de cada caso. Quantas vezes isso já é incidente ou não. Você tem que ter sabedoria. Orar a Deus também, obviamente. Mas você não é compelido, você não é forçado, obrigado a aceitar a pessoa de volta. Simplesmente porque senão você não vai estar perdoando. Porque o perdão bíblico não é você dar uma segunda chance nesse sentido. O perdão bíblico é você abrir mão do seu direito de retribuir na mesma moeda. De pagar o mal com o mal. Então, é isso por hoje, gente. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se você tiver alguma pergunta, alguma indagação, alguma observação, crítica, o que quer que seja. Ou se você quiser fazer uma pergunta sobre algum outro assunto para eu tratar em outro vídeo. É só deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito. De curtir o vídeo e de compartilhar caso você tenha gostado. Então, é isso, pessoal. Fico por aqui por hoje. Um grande abraço e falou. Um grande abraço e falou.